Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Nesse aqui eu trago para você depois de White Ticks ou no Brasil As Branquelas em Portugal Loiras à Força que é um filme aí de 2004 né, que conta aí com o Kenan Ivory Wayans, o Sean Wayans e o Marlon Wayans. Lembrando aí que eu já tenho esse vídeo aqui no canal sobre esse filme, mas eu resolvi refazer para vocês. E então se inscrevam aí no canal, ativem o assunto para não perderem os próximos vídeos e sem mais enrolações, partiu para o vídeo. O White Ticks ou no Brasil As Branquelas em Portugal Loiras à Força é um filme de comédia de 2004, dirigido e conhecido por Kenan Ivory Wayans. Sendo lançado aí nos Estados Unidos em 23 de junho de 2004, e estudado por Sean Wayans e Marlon Wayans, irmãos de Kenan. O filme segue Kevin Copeland e Marcos Copeland e uma dupla de irmãos que trabalham desastrosamente como agentes para o FBI, que são incumbidos de proteger duas socialites brancas de uma provável tentativa de atentado e que acabam disfarçando-se como elas próprias para realizar tal missão, mesmo eles sendo negros. O White Ticks foi recebido com críticas negativas, embora tenha sido um moderado sucesso, com receita arrecadando mais de 113 milhões de dólares em todo o mundo contra um orçamento de apenas 37 milhões. Inclusive, se esse filme fosse lançado no dia de hoje, seria muito criticado pelo enredo da história. O White Ticks teve recepção negativa por parte da crítica especializada, e no site do agregador Rotten Tomatoes o filme possui 15% de aprovação com base em 100% de aprovação. Chegamos ao final de mais um vídeo, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Se vocês forem novos, já se inscrevem aí embaixo, ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos. Também façam questão de sugerir o próximo vídeo aqui no canal. E sem mais enrolações, eu espero vocês no próximo vídeo. E se inscreve no canal.